Conteúdo a seguir é oferecido por AT Sports, aqui você encontra uma variedade imensa de material esportivo, camisa de seleções de todo mundo, ligas e também para vocês amantes da velocidade, AT Sports, qualidade indiscutível. Eu já reservei a minha, agora falta só você. Domingo dia 21 de janeiro de 2024, Fabiano com vocês, canal Ônibus em Trânsito, pioneirismo, credibilidade e confiança quando se trata de ônibus usados aqui no YouTube. Lembrando sempre, pessoal, os veículos apresentados nesta publicação é tudo a título de informação, curiosidade e entretenimento. Estão à venda em diversas plataformas, vocês mesmos têm passado para a gente no e-mail, no WhatsApp, os links e alguns que a gente acha interessante, a gente publica aqui para vocês. Lembrando que os vídeos publicados durante a semana tratam-se de anúncios pagos. Você desejando anunciar conosco seu ônibus, seu veículo de passeio, como troca por ônibus, anuncie conosco o número de contato, vai estar bem fácil aí no rodapé da tela. Iniciamos com o ano de 1993. Trata-se de um Buscar, é o Bus 320. O chassis já denuncia de quem era esse carro. É um Ford B1618, motorização dianteira. E lógico, a gente deu uma pesquisada. Quem tinha reunidas caçador e provavelmente este veículo pertenceu à frota da mesma. É difícil achar, pois foi um período bem curto em que a Ford fabricou, entre aspas, melhor dizendo, montou seus chassis para ônibus. O motor, lógico, mesmo utilizado pelo caminhão Ford Cargo, que é o motor MWM. Por sinal, é uma mecânica muito boa, interessante também, utilizada pelos Volksbus de época, antes que me corrijam. O exemplar aqui me parece muito bem preservado, tanto a parte de funelaria como de pintura. Tem, inclusive, erro do calibrador. Painel dianteiro, muito original. Lá em cima, o emblema da Buscar e também as luzes de posição. O conjunto óptico bem alinhadinho, bem como o para-choque com o borrachão. De todos os ângulos, se mostra um veículo bem preservado mesmo, rapaz. Eu, assim, né? A gente tem um pouquinho de conhecimento nisso aí. E essa pintura não casou muito legal com essa unidade. Essa pintura, na verdade, ou identidade visual, como queiram, ela acabou envelhecendo mais ainda o carro. O exemplar que vemos aqui, se fizer uma troca dessas lanternas traseiras, já melhore muito, hein? Painelzinho traseiro também conversa com o restante do carro. Veículo antigo, porém, bem preservado pelo proprietário. E você que é proprietário de ônibus antigo e vê seu ônibus aqui no nosso canal, rapaz, entra em contato com a gente. É um valor pequeno e irrisório para você. E o seu veículo será publicado aqui no canal e terá um excelente retrospecto e feedback de vendas. Nós sabemos, volto a dizer, aliás, um bem-vindo a você que está aqui pela primeira vez. Aqui nós temos uma playlist vasta com praticamente tudo de ônibus com foco nos antigos e originais. Fechamos parênteses. Então você entra em contato conosco, anuncie seu veículo aqui. E as pessoas que têm comprado através do canal, os vendedores muitas vezes não comunicam ou simplesmente desvalorizam até, na verdade, o nosso trabalho aqui no YouTube. Mas graças a vocês que assistem, que são parceiros do canal, os veículos têm sido vendidos aqui. Portanto, os anúncios semanais são anúncios pagos. Nós nos consultem e com certeza terá um excelente retorno e você vai fazer anúncio, porque o valor realmente é bem baixinho, praticamente para custear as despesas, vamos dizer, de energia elétrica. Mas vamos lá. O revestimento interno não é original do carro, mas as poltronas são. Você vê, o revestimento foi substituído, mas não casou no carro. Eu esperava uma interna bem melhor do que o que vemos aqui. Não que esteja ruim, mas eu esperava aquela bancada clássica de fábrica nessa unidade que tem 30 anos de uso já, hein? Vamos em frente, senhores. Aí o painelzinho de instrumentos, volantinho de época da Volkswagen, e aquele painel clássico com diversos relógios e lá embaixo o anômetro do rodo-calibrador e tem um nicho onde temos um radinho ali lá, Paraguai. Vamos lá. O proprietário está pedindo 45 mil reais, são 49 lugares. É um veículo destinado a linhas intermunicipais, aquelas linhas que percorrem interiores em rodovias, geralmente não pavimentadas. Somente um retrospecto da operação de um veículo como esse. Lógico, quem comprar vai ver bem e onde se encaixa essa unidade. Mas pelo valor pedido, eu digo que está em bom estado de conservação. O veículo encontra-se lá na região de Natal, Rio Grande do Norte. Viramos a página exemplar que eu particularmente gosto bastante. Trata-se do Marco Polo Paradiso HD. O ano dele é 2000. A Expresso Nordeste teve algumas unidades, lógico que trucadas. E a que temos aqui é um toquinho, um mecânica Mercedes-Benz. É um O400 RS. Ano em modelo 2000, a característica marcante da linha HD é o enorme conjunto de parabrisas. Bem preservado, tanto a parte dianteira como a traseira conversam perfeitamente no tocante a originalidade e beleza desse exemplar. As rodas de alumínio, rapaz, pneusada, tudo em dia. Tantos traseiros como os dianteiros. Está bonitão, hein? Estou gostando de ver. O bagageiro para o sistema de abertura das tampas, quanto o gráfico, um enorme espaço volumétrico, principalmente tratando-se de um veículo no 4x2. Está ali o carrinho, né? Carro bom aí para trabalhar no transporte de sacoleiros, um pessoal que vive de turismo de compras. A mecânica denuncia, lógico, que temos aqui um, esse carro, esse motor aí é bom, hein? É um Mercedes-Benz, esse é um 457, rapaz. É máquina. Falar para ti, hein? Para operar, meu amigo, um carro como esse, com essas características, é um foguete. E mais uma vez, salientando o carro convencional, mas podemos observar ali do lado direito, que temos o compressor de ar-condicionado. O proprietário informou ali, o ar-condicionado não funciona. Dá para arrumar, né? O compressor está ali. Nada é qualquer 50 mil se arruma. É, fechando aqui aspas, o sanitário genuíno aí, rapaz. O paradiso está bem conservado, hein? A interna é um dos revestimentos que menos me agrada na linha da Marco Polo. Mas eu gosto desse tom azulado ali, do detalhe dos porta-pacotes. Lá no fundo, conservador, a suporte para galão de água mineral e tem que ter sanitário. O posto de comando do motorista, banco para o auxiliar ou guia. Cabina em bom estado. E o painel de instrumentos. O proprietário passou uma tinta meio roxa ali no entorno, até que não ficou ruim. Combinou com o banco, né? O volante bem preservado, o alavancão da Mercedes. Essa versão aí, painel de instrumentos, me parece tudo em seu devido lugar. Ali está o comando do ar-condicionado e do lado esquerdo falta só o acabamento ali da manopla ou do acionador do freio estacionário. Então, o proprietário pede R$ 85 mil, pessoal. Ele é ano 2000, está na região de Aparecida, no Vale do Paraíba, R$ 85 mil. Ano 2000, rapaz. Não sei, hein? Não sei, hein? No meu ver, assim dentro, não estou falando que o veículo está caro, deixa de estar. Mas dentro do negócio, para trabalhar, sem o ar estar funcionando, por esse valor, precisaria dar uma conversadinha a mais e fazer uma oferta, quem sabe cola, né? Porém, eu descartaria um valor desses em um veículo com 23 anos, salvo, lógico. A questão que a gente sempre tem que colocar na ponta do lápis, que o melhor ônibus é o seu. E aí envolve motor, conjunto motriz, que fala de caixa de câmbio, diferencial. E aí temos rodas de alumínio, pneus novos. O que vem ao caso aqui não é conservação, mas onde que se encaixa um veículo com essas características para esse valor de investimento. Acho que dá para entender, né? Entendimento dado, explicação também. Chegamos aqui ao Buscazim, hein? Eu gosto porque ele é 94, pessoal. Então, ele é uma versão intermediária, né? Não do lançamento e nem muito do final aí dessa linha antiga da Buscazim. Chassis, como dá para entender bem ali, é um Volvo B10M. Ele é ano 94, modelo 95. Bastante difícil de encontrar essa versão com ar-condicionado de teto no toquinho. E pensa num carrinho bonito, hein? É o eleito do vídeo de hoje. Não tem muito o que falar, não. Gostei já do carro, hein? Muito bem conservado. Diversas imagens, diversos ângulos demonstram aí que o proprietário gosta e investiu substancialmente. É um L-Bus, como você pode observar pelo conjunto de parabrisas, o L-Bus 340. Muito original, um carro que chama atenção, né? Janelão, tem ar. Adivinha? O que você acha? Funciona ou não? Vou virar a página. Enquanto isso, você vai dizer. Coloca nos comentários aí. Eu vou marcar um minuto aqui, hein? Esse ar-condicionado tá funcionando ou não? Acertou quem disse que o ar-condicionado não está funcionando. Então, é. Tem ar-condicionado, mas não funciona. Acho que não tem, né? Mas vamos lá. Vamos tratando aqui dos detalhes de um veículo muito bem preservado. Gostei, hein? Olha só o painel frontal. Tá bonito, né, rapaz? As luzes de posição, conjunto de retrovisores, conjunto óptico, os faróis de neblina, para-choque. Está exatamente como deveria estar. E gostei do painel de itinerário de lona, padrão aí de fábrica. O interior sempre tem que fechar com chave de ouro. E é isso que esperamos quando vemos um carro com essa qualidade, com esse ano de fabricação, pessoal. O Albus apresentado inicialmente é o que se esperava ser a esse padrão. Não digo essa cor, mas esse padrão de revestimento. Tem, inclusive, uma telinha ali para exibição de filmes. Olha só o detalhe da iluminação de teto, pessoal. Tinha um espelhinho ali no começo, espelho esse, e algumas versões que tínhamos lá no fundo do carro, rapaz. Versão luxuosa da Buscar na época. Rapaz, é cansativo. Não é brincadeira, não. A gente trabalha, graças a Deus, né? Chega em casa duas e pouco da manhã. Gente, hoje a gente está trabalhando no flitamento e outra atividade também no ônibus. Então não custa, deixa seu like, rapaz. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda e me dá uma força para continuar criando conteúdo aí até onde a gente vai, até onde der, né? Chegamos ao volante. Está bonito, foi feito o revestimento. Ali no volante, né? No aro do volante. Esse Volvo B10M possui uma regulagem de inclinação e também de profundidade. É, está chique, né? Mas o painel desse carro está chique mesmo. Olha aí, rapaz. Olha, rapaz, 75 mil pelo conjunto da obra, eu te tiraria um pouco. Porém, o proprietário sabe o que tem na mão e o mercado é que vai definir. Mas 75 mil B10M, 94 modelo 95. O que vocês acham? Coloca lá nos comentários. Eu leio todos os comentários. A gente demora um pouquinho a ler, mas eu leio todos, rapaz. Fico ligado aí no que o pessoal acha. Essa movimentação de mercado, mas os preços deram uma exorbitada. Esse carro encontra-se na região lá de Goiás. Goiânia, estado de Goiás, melhor dizendo. Então, pediram um DD? Toma DD da primeira geração. Do ano de 1998. Marco Polo Paradiso, 1800. Double Decker, é um Scania K113 TL 6x2. Comprar DD não é muito fácil. Não é muito difícil. O mais difícil que comprar o DD é você manter ele, é operar um DD, rapaz. O pessoal, nossos amigos aqui da região de Curitiba, tem DDs dos mais antigos. Comentam com a gente que é isso aí, rapaz. É um veículo caro de se manter e tem que manter em dia. Qualquer probleminha elétrico desses aí, você perde o carro todinho, viu? Então, manter o DD e tem que manter com cuidado e muita dedicação na parte de manutenção. E vemos aqui nessa imagem esse carro bem conservado, viu? Não sei se a imagem é atual, antiga, tem aquela outra imagem debaixo de uma cobertura, mas enfim. A título de curiosidade e informação, eu não possuo contato nenhum do tele, nem telefone, nem e-mail, nada desses carros que a gente apresenta aqui. Sei que é repetitivo, é, é cansativo, é, mas o que a gente precisa trazer para vocês é informação e informação com qualidade. Tem rodoar, está bem alinhadinho. Aqui temos a visão da parte superior, aí temos um semileito, né, rapaz? Esse é um semileito de verdade, hein? Vejam só a largura dessas poltronas equipadas com apoios para as pernas. Aqui, ó, tem ali a poltrona da comissaria, ali na frente, né, rapaz? Tem uma poltrona só, então essa poltrona ali deve ser um leitão, né? Porque o corredor é o mesmo com relação ao espaço das poltronas que estão mais atrás, então provavelmente o leitão não dá para entender muito bem. Ele só diz aqui que tem 51 lugares, o total. Olha lá, ó. Não, na verdade é semileito, são todas semileito aí em cima. Que a poltrona ali, se é uma poltrona de comissaria, né, do lado ali da geladeirinha ali, não deve ser bacana ficar sentado naquele lugar ali, hein, rapaz? Ou é um guarda ali para cuidar da geladeira, vai lá saber. Vamos lá, aqui a parte inferior. Então, rapaz, aqui tem uma poltrona, uma bancada aí, parece que convencional aí embaixo, né? É bem old school, aquele teto, sistema antigo ali, mais simples. O sanitário está ali, a saboneteirinha, rapaz. Alguém souber de uma saboneteira dessa aí, me entra, manda um contato aí, entra em contato comigo aí no número que está no rodapé, manda uma saboneteira dessa de cortesia aqui para o canal, rapaz. Quem souber, por gentileza, coloca aí, manda um WhatsApp nesse número, beleza? Isso é bem vintage, é uma coisa marcante, né? Inclusive nos terminais rodoviários tinha isso aí, mas de vidro ainda, inclusive aqui na rodoviária de Curitiba. Captou a parte, né? Tá aí, 170 mil, aí eu acho que tá bom, né? Esse dedezinho, ano 1998, a região que se encontra é Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, 170, gostei do dedê e tá bem dentro do que se espera, hein? E acho que cabe aí uma negociata, né? Negociata ou não, temos aqui um Mercedes-Benz, monobloco, pra você que gosta do monobloco, toma monobloco. Ano 1990, modelo 1991, é um O371R, é aquele que tem suspensão à mola, dá uma olhadinha na última janela lá atrás. Então, vamos dar uma olhada no carro, me parece bem preservadinho, sim, lá em cima, opa, tá dando trovão, e vem chuva aqui pra capital paranaense, mais uma tarde chuvosa. Vamos voltar ao monobloco aqui, virei, olha lá, lá em cima que tô falando, meu amigo, aquele detalhe ali das entradas de ar forçadas, geralmente quando ocorre algum tipo de dano nesses carros, dano que eu digo colisão, ou devido ao forte, a forte infiltração de água lá em cima, o pessoal acaba fechando aquilo ali, né? Infelizmente, esse me parece que tá dentro do que se pensa em condições bem razoáveis. A parte de funilaria, ela já viu dias melhores. Acessando o interior, se tem uma ideia aí do detalhe do carro, pelas imagens, rapaz, ele tá em condições bem razoáveis. Com assoalho, gostei, viu? Revestimentozinho ali do Buscar, de bom gosto, diga-se de passagem. E é outro exemplo clássico que o proprietário gosta do carro, hein? Olha a bancadinha, original Mercedes, a bancada, o revestimento não é, mas ficou bem padrão, hein? Olha só que bancada, que visão bonita, né rapaz? É um O371, é o standard, lembrei? É a versão mais despojada do modelo na época. Para quem não sabe, não conhece muito dessas configurações de monobloco, pessoal, vou colocar um card aqui. Espero que eu não esqueça de uma apresentação que eu fiz do prospecto desses veículos que eu tenho aqui em casa. E tem muita informação bacana sobre as versões e dados técnicos também. São 44 lugares. Tá vendo que essas poltronas tinham um apoiozinho ali, uma alça? Pode dar uma olhadinha ali nessa do corredor. Pode olhar ali que tem os furos, né? Aquela alça de apoio que vinha nos monoblocos, rapaz. Imagina só. Coisa boa, né? A bancada é bem histórica. Olha que bancada bonita. Não é original, volto a dizer, mas eu gostei bastante. Combinou muito com o carro, viu? O proprietário gosta do carro e consegue mostrar através das imagens a conservação. O painel de teto está impecável. Detalhe ali da moldura da escotilha. Ali temos também o porta-pacotes, onde está integrado o módulo de serviço. Ah, e a iluminação desse salão, que era péssima, nesses ônibus, novo, era péssima. A iluminação desse salão, lembro, era criança praticamente, andei em um ônibus desses aí. E à noite, o motorista ligou esse aí, rapaz, na rodoviária, estava junto com meu pai e achei, já nessa época, eu já olhava esses detalhes, achei a iluminação muito fraca. Então, vamos lá, na época até, pela princesa dos campos, tinha um monobloco de sair, hein, rapaz? Para ver, né? Aí, mais uma vez, o detalhe do painel de teto, está bem bonito, rapaz. Aí, o módulo de serviço dos passageiros, temos ali as luzes de leitura individuais, o do meio, a campainha, e está faltando uma teclinha ali de acionamento da luz de leitura, né? Precisa, hein, rapaz? Olha o painel, pintou, homem gosta de verde, hein, pintou tudinho de verde, o volante é original do carro, tem seu detalhe, mas é original. Prefiro assim, do que esses volantes colocados posteriormente. O assoalho, lógico, aquele desgaste natural, ali onde o motorista fica, né, rapaz, ali onde coloca os pedais. Imaginem como está a perna. Eu, inclusive, estou com uma, recentemente, aí, apasmador nas pernas. Na perna esquerda é a embreagem, né, cobra do motor. Esse carro aí é o motor 355 barra 5, e o câmbio é aquele câmbio ZF de seis marchas. Coisa boa. Carro bruto. E gostei do carro, mas, como diria meu professor de história, mas, sempre tem um mas, né, o valor, olhando a parte exterior ali, principalmente do lado direito, vocês podem observar, não estou depreciando, ó, faz o carro, é bom, é bonito, por isso que está aqui no canal. Mas, enfim, se eu fosse comprar, conversaria com o proprietário, lógico, tem que ter aquela negociação no cash, ok? Então, encerrando aqui, rapaz, hoje é dia 21, encerrando mais um vídeo, contando com vocês, ajuda aí com o seu like, com o seu compartilhamento e com os seus comentários aí no vídeo. Encerramos desejando a todos um domingo abençoado e uma semana repleta de vitória e realização. A todos vocês, entrega teus caminhos ao Senhor e o mais, ele tudo fará. Forte abraço, sucesso sempre!